Quais são os valores ideais de glicemia, que é o açúcar no sangue para pessoas que possuem diagnóstico de pré-diabetes, diabetes tipo 2 e também para pessoas que não possuem nenhum tipo de diagnóstico de diabetes. No vídeo dessa semana nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre valores de glicose circulante no sangue, para que você possa entender de uma vez por todas como interpretar os valores quando você mede a glicemia aí na sua casa através da ponta de dedo utilizando um glicosímetro. Um vídeo muito importante, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Vamos dividir o vídeo em algumas partes para poder facilitar o seu entendimento. Então, inicialmente nós vamos falar a respeito da glicose em jejum, ou seja, a glicemia que você faz aí na sua casa ao acordar. Você mede e aí vai dar um valor de glicemia em miligramas por decilitro. Falaremos também a respeito da glicemia pós-prandial, que é geralmente realizada duas horas após a sua principal refeição, que geralmente é o almoço. Lembrando que alguns médicos pedem também duas horas duas horas após um jantar, duas horas após um café da manhã, porém vamos focar nesses dois horários, ou seja, em jejum, ao acordar e duas horas após a sua refeição do almoço, que geralmente é onde as pessoas acabam comendo maior volume de comida e também maior volume de carboidrato. Inicialmente vamos falar a respeito dos pré-diabéticos, então são aquelas pessoas que já estão com a glicemia, com a glicose circulante no sangue um pouco alterada e acabam ficando perdidas e muitas vezes não procuram aprender mais sobre um diabetes, não procuram atendimento médico e isso acaba evoluindo a circunstância de desequilíbrio da glicemia. Então, inicialmente, um pré-diabético, ele deve manter a glicemia em jejum perto de 99, quanto menos, melhor. Então, se você consegue manter a sua glicemia em 80, em 70, você está com excelentes valores apesar de um diagnóstico de pré-diabetes. Lembrando que, para poder ter um diagnóstico, somente o seu médico quem poderá definir qual tipo de diagnóstico que você tem, pré-diabetes, diabetes tipo 2 ou ainda não definiu nenhum tipo de diagnóstico. Para diabéticos tipo 1, a gente tem que gravar um vídeo mais detalhado, mais específico. Então, não vai ser no vídeo de hoje. Porém, pré-diabéticos, glicemia em jejum manter perto de 99. 99, 105, 110, já são valores excelentes que vão ajudar muito a manter uma hemoglobina glicada perto de 5.7, 5.5 e assim por diante. Já glicemia pós-prandial, que é duas horas após a sua refeição, que no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de refeição do almoço, deve-se manter perto de 140. Se você consegue manter em 130, 120, 110, 100, duas horas após a sua refeição do almoço, isso está excelente. Porém, manter esse valor de glicemia em 160, 180, 200, 240, já acende um alerta muito importante. Então, para poder resumir valores de glicemia, de glicose na corrente sanguínea de pré-diabéticos, em jejum, perto de 99, pós-prandial, por volta de 140. Então, a partir daí, você já consegue manter uma hemoglobina glicada perto de 5.5, 5.7 e assim por diante, que são valores interessantes e que não vão gerar o aparecimento de complicações a médio e longo prazo. E o ideal nessa circunstância é continuar melhorando, principalmente os hábitos alimentares, ou seja, se alimentar melhor para poder diminuir o peso corporal, praticar atividade física, para sair do sedentarismo e assim não evoluir esse diagnóstico de pré-diabetes para um diagnóstico de diabetes tipo 2 que nós vamos falar agora. Então, para você que possui diagnóstico de diabetes tipo 2, o aceitável de glicemia em jejum é até 110, 120, não tem um valor exato, mas manter em 110, 120, 100, 90, 80, são valores excelentes. A gente tem que saber uma coisa, tudo que a gente come no nosso dia vai acabar refletindo na nossa glicemia de uma maneira positiva ou negativa. Então, por isso que a nossa glicemia acaba variando tanto. Se a gente come um pouquinho mais de carboidrato, uma glicemia que geralmente sempre ficava em jejum é em 100, só que na noite anterior acabou exagerando nas quantidades carboidrato, ela acaba subindo para 140. Mas, se você faz a sua parte e melhora a sua alimentação no restante do dia, nada vai impedir com que a sua glicemia volte para 100 novamente no dia seguinte. Então, vocês têm que entender isso. Valores de glicemia circulante na corrente sanguínea, que é a glicose circulante que passa por toda a nossa corrente sanguínea, varia bastante. Então, não é um valor exato sempre. Então, para diabéticos tipo 2, eles devem manter sempre perto de 110, 120, no máximo 130 em jejum. Quanto menos, melhor. Por quê? Porque você vai facilitar com que mantenha a média da sua glicemia, que é a hemoglobina glicada, cada vez menor. Agora, duas horas após a sua refeição do almoço, que é a glicemia pós-prandial, o diabético tem como valor máximo 180. Porém, o ideal é manter o quê? Abaixo de 160, 140, 120, 100. Se você consegue manter esses valores, parabéns, você está no caminho certo para manter uma boa hemoglobina glicada. Porém, é aceitável até 180. Porém, se você é diabético tipo 2 e quando mede a sua glicemia pós-prandial, ela está 200, 220, 240, 260, 280, 300, é sinal de que o seu tratamento não está sendo eficaz e que você precisa procurar um médico urgentemente para poder rever a posologia médica, ou seja, os medicamentos e também mudar o hábito aí na sua casa. Porque eu gosto muito de uma frase que é a seguinte, o tratamento do diabético tipo 2, do pré-diabético do diabético tipo 1 é realizado dentro de casa, não é realizado dentro de um consultório médico. O consultório médico acaba servindo como um direcionador. Então, melhorar hábitos alimentares, praticar atividade física, manter um bom peso corporal, se exercitar com maior volume durante a semana, isso vai ajudar você a reduzir a sua glicose. Agora, na terceira parte do vídeo, nós vamos falar para pessoas que não possuem nenhum tipo de diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes. Então, se a gente olhar nos valores de referência do laboratório, onde a gente acaba fazendo o exame laboratorial, lá na clínica, a gente tem como limite máximo de valor de glicemia em jejum até 99 miligramas por decilitro. Então, você tem que manter em 99, 90, 80, 70, e isso são valores aceitáveis para quem não possui nenhum tipo de diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Já a glicemia pós-prandial é até 140 miligramas por decilitro. Então, tem que manter abaixo de 140, 130, 120, 110. E eu sei que você deve estar se perguntando aí, mas Edu, eu sou pré-diabético e minha glicemia nunca passa de 140 após as refeições e toda vez que começo de manhã está sempre abaixo de 99. Então, quer dizer que eu não sou pré-diabético? E não funciona bem assim. Quem vai alterar o seu diagnóstico é somente o médico que te acompanha. E para você que já recebeu algum tipo de diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2, você precisa sempre buscar valores de pessoas que não tenham diagnóstico. Então, continuar seu alimentando bem, mantendo um bom peso corporal, praticando atividade física, utilizando os medicamentos, se o médico prescreveu e aos poucos você vai revertendo a necessidade em ter que utilizar medicamentos para poder controlar a sua glicose. E o que quer dizer basicamente isso? Fazer a sua parte somente através da mudança de hábitos. Então, você não precisa utilizar medicamento nenhum para manter uma glicada em 5.5, 5.0, 4.7 e assim por diante. Eu quero que você aproveita para comentar aqui agora, porque se você comentar, eu vou saber que você está assistindo o vídeo por completo e quer melhorar a sua saúde e viver livre do aparecimento de complicações a médio e longo prazo. Qual é o atual valor de hemoglobina glicada que você possui aí na sua, no seu tratamento? Se você comentar, eu vou saber como que está e assim a gente vai conversando a respeito de valores de glicada, de glicemia em jejum, pós-prandial e assim por diante. E esse foi o vídeo dessa semana para mostrar para vocês que sim, a gente tem caminhos para poder melhorar o tratamento, reduzir a necessidade de ter que utilizar medicamentos, melhorar o nosso peso corporal, melhorar a nossa alimentação, praticar mais atividade física e manter os valores de glicemia dentro de valores aceitáveis para poder viver livre de complicações e manter uma hemoglobina glicada em 5.7, 5.5, 5.2, 5.0 e assim por diante. E através dessas mudanças que você, aí dentro da sua casa, vai melhorar o seu tratamento e viver com cada vez mais saúde, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas em relação aos valores de glicemia. Às vezes ele fica muito perdido e não sabe como que lida em relação aos valores que aparecem lá no glicosímetro. E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o canal continua crescendo, continua evoluindo e a gente joga informação de qualidade para cada vez mais pessoas. E eu quero que você pare tudo que você está fazendo aí agora. Se você está mexendo no Instagram já, volte aqui para o vídeo e comente aqui embaixo, de 0 a 10, qual foi o valor dessa nota, pois assim eu vou aprendendo quais tipos de conteúdos vocês gostam mais de assistir aqui no canal. E assim você continua aprendendo a evoluir o seu tratamento, ganhar mais qualidade de vida e viver livre de complicações, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos, pois dessa forma você aprende, aprende a lidar com todas as dúvidas que possam surgir em relação ao tratamento e assim vive em equilíbrio, harmonia e com muito mais qualidade de vida, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais!